Uma reforma que acaba com as diferenças entre os servidores e todos os outros trabalhadores brasileiros. A nova Previdência prevê que os funcionários que ingressaram no setor público depois da reforma se aposentarão seguindo as mesmas regras do regime geral. Haverá um período de transição para quem ainda está na ativa. No primeiro ano, os servidores poderão se aposentar quando o tempo de contribuição e de serviço somarem 96 pontos. A partir daí, haverá um acréscimo de um ponto a cada ano. Ao final da transição, o sistema prevê que os servidores públicos se aposentarão com a mesma idade mínima que o regime geral. 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. O tempo mínimo de contribuição será de 25 anos. E os futuros servidores terão que cumprir um tempo mínimo de 10 anos no serviço público e de 5 anos no mesmo cargo. Quem quiser receber um benefício acima do teto, hoje estabelecido em R$ 5.839,45, terá de contribuir com o sistema complementar. Fazer com que os servidores públicos, que hoje têm regras muito diferenciadas e muito mais favoráveis, eles convirjam para as mesmas regras dos trabalhadores da iniciativa privada. Essa regra vai ser a mesma daqui para frente para todos os trabalhadores. Você vai receber pela média do que você contribuiu e não pelo último salário que você recebeu quando era ativo. Pelas regras em vigor, funcionários que ingressaram no serviço público antes de 2003, contribuem com 11% do salário e se aposentam com salário integral. Servidores contratados depois desse período se aposentam com 80% de seus maiores salários. O regime diferenciado acaba criando uma grande distorção. Os funcionários públicos são responsáveis por apenas 13% do rombo da Previdência. Em 2018, foi de R$ 266 bilhões, mas geram um déficit individual de R$ 61.429. O valor é mais de sete vezes maior que o observado para cada um dos trabalhadores brasileiros que seguem o regime geral, R$ 8.053. As propostas vão no sentido de tentar reduzir esses privilégios e convergir as regras do sistema geral e do sistema público.